Música Velocidade da onda Uma questão muito comum em ondulatória é o cálculo da velocidade de uma onda. A velocidade da onda é a rapidez com que a onda se propaga. Essa rapidez, pessoal, depende do meio de propagação. E para a gente chegar ao valor da velocidade de uma onda, a gente utiliza uma equação muito conhecida, o famoso Vλf. A velocidade da onda é um produto do comprimento da onda pela frequência. Mas para a gente chegar a esse resultado, a gente tem que conhecer o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda é a distância percorrida durante um ciclo. Também pode ser calculado como a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, observem aí no gráfico que a gente tem a distância entre duas cristas. Esse é o comprimento de onda. A gente calcula ele, a gente mede ele no gráfico, que possivelmente seja apresentado em centímetros, passa para metros e separa. Vamos atrás da frequência da onda. A frequência da onda é o número de ciclos por unidade de tempo. Esse número de ciclos é uma crista e um vale. Não pode confundir com o comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho da crista e do vale. A dupla crista e vale formam um ciclo. Conta os ciclos, divide pelo tempo em segundos, e aí a gente tem a frequência em hertz. Em algumas questões, a frequência é fornecida. E aí a gente só tem que cuidar, porque ela pode ser fornecida em kilohertz ou em megahertz. Esses prefixos valem muito. Então, uma frequência fornecida em dois kilohertz, a gente não pode levar o dois para a equação. A gente tem que lembrar que o quilo é um prefixo que vale mil. Então, para a equação, a gente leva dois mil. Uma frequência que está em cinco megahertz, a gente não pode levar o cinco. A gente leva cinco milhões. O mega é um prefixo que vale um milhão. Calculado o comprimento de onda e calculada a frequência, ou convertida, arrumada essa unidade da frequência, a gente volta para a equação e multiplica o comprimento pela frequência. Lembrando que o comprimento tem que estar em metros e a frequência em hertz, livre desse prefixo quilo ou mega. O resultado vai nos dar a velocidade da onda em metros por segundo. E aí E aí Obrigado.